É um motor 2JZ, todo bilhete de alumínio, tudo que dá, turbina do Elon Musk Sou Anderson Dickson, fundador da Feltec, mas pra mim esse carro tem um carinho muito especial Porque, de uma certa maneira, partes do motor aqui foram o motor que eu comecei a montar pro meu Supra nos Estados Unidos Fazer o que a gente fez aqui hoje, cara, isso aí é história Montar o carro do zero, vir aqui, acelerar 1.4, virar 4.9 e domar o bicho Só mostra aí pra nós a primeira prova do carro, já saiu com o troféuzinho Tchau 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 Aí, Wallace, todo o pessoal aí da Marcelo Drag Race. Qual é a expectativa da primeira passada? Andar e voltar tudo certinho aí pro box pra gente desenvolver na segunda passada, na terceira e assim por diante. E aí, tô aqui com o Wallace, filho do homem. Qual é a tua expectativa aí pra primeira passada? O que vocês estão esperando? O carro a gente tem que só passar ali e ver se vai funcionar tudo certinho, troca de marcha, embriagem, tudo, né? É tudo novo, o carro é um carro todo feito do zero. Então a expectativa é que dê uma passadinha e volte. O melhor resultado nosso é que volte tudo funcionando pra gente ir conseguindo evoluir, né? Vai aproveitar pra treinar, né? Vai treinar de fato mesmo. Bom, curiosidade, essa foi a primeira passada do Cobalt XTM do Gelson Silva C20XZ. 2JZ, é que o homem é o cara do C20XZ, é por isso que o cara se confunde, mas um 2JZ mais louco que vocês já viram e na vida. Essa foi a primeira passagem do carro. Surreal, pessoal, surreal. E aí, expectativa aí da primeira passada? O que que tu acompanhou aí? O que que tu achou? Cara, é uma sensação, a gente faz um carro nesse nível aí, é uma sensação, não tem explicação. A gente tá estreando os carros hoje aí, agradecer a toda a torcida, de todo mundo que manda mensagem aí, que torce por nós. Eu agradeço a todo mundo sempre, né? Pra nós é uma vitória, o carro já chegou no box aqui sem nenhum problema, teoricamente, né? A gente vai ver tudo certinho, mas é um carro que já largou de 1 em 1, 0 praticamente. Na primeira passada, um carro que a gente não põe nem dinamômetro, nada. É um motor novo que a gente não conhece, então é, a gente, graças a Deus, a gente tá no caminho certo aí. Foi melhor do que a gente imaginou. Obrigadão. Valeu. Bom, pessoal, tô aqui com o dono da máquina, né? Depois da primeira passada, vocês podem ver aí pelo sorriso dele. Conta aí pra nós como é que foi dar a primeira passada com esse carro maravilhoso. Faz dois anos que não mando, né? Foi muito legal. E aí eu dei a passada e eu vi que tudo funcionou certo. Aí eu disse, pô, vou agradecer a Deus, né? E a galera toda que, né, deu uma mão, né? E aí na volta, né, eu disse pro Marcelinho que eu precisava de uma fita, alguma coisa, pra colar a boca. Porque ela não fechava lá, que você tava lá, né? Então, ele disse, não, me dá uma fita aí pro meu bem que ficou lá, porque a boca ficou aqui, ó, nas orelhas, né? Tu esperava que ele fosse sair de um um? Não, cara. A gente não esperava nada, na verdade, né? A gente sabia que o carro tinha potencial. O Marcelo acertou o máximo que pôde, né? Dentro do box, dentro da casa dele. Mas aí a gente tinha que fazer um burnout. Aí no burnout eu vi que o motor veio. Eu disse, opa, valeu pouquinho, né? A gente tinha um leão ali, né? Aí, quando eu tiro o dedo, né, pra largar, largo o two-step, largo, aquilo largou. E eu disse, meu Deus do céu, mas aí deu um tire shakezão e mandou os pneus, a puta que pariu, cara. Mas foi legal pra caralho. Bom, gurizada, tamo aqui. Segundo dia do carro na pista. Os preparativos já estão. Vocês podem ver aí que temos um tuner, né? Mais ou menos aí. Fala aí, o que é que tu acha do nosso tuner aí? Será que ele entende um pouquinho? Acho que mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos ele entende, né? E aí, expectativas pra hoje? Cara, a expectativa é boa, né? Ontem a gente conseguiu dar uma passada boa no treino. E agora vamos ver se a gente consegue dar mais um passo, né? Baixar mão um golinho um pouquinho. Então, gurizada, parece que tá resolvido o UBO. O carro vai pra pista. Agora vamos pegar ali um pouco já, com o Silvio, pra ter a gente ver sobre o que que aconteceu, qual foi o UBO. E eu sei, mas eu vou deixar pra vocês falarem. Pra vocês verem, né? É um vídeo mais legal. Mas tá resolvido o UBO. E o carro tinha dado um UBO de ontem pra hoje, né? Da passada que deu ontem, que não foi bem uma passada, né? Eles só lançaram o carro pra ver como ia sair o carro. O pessoal segue trabalhando, hein? Como o Lotus. Mas está aí, tá pronto o carro. Vamos pra pista agora na próxima. Bom, gurizada, estou aqui com o Gelson Silva. Vou perguntar aqui pra ele, obviamente, qual é a expectativa dele pra segunda passada, né? A primeira foi mais um teste pra saber como o carro saiu, né? Sim. Primeira passada a gente fez 60 pés. Depois largamos, arrancamos e deu uma despregada de segunda marcha. Veio pressão demais. E agora a gente teve uma passada que eu não consegui andar, que deu um probleminha ali, parte eletrônica, mas já resolvemos, né? Coisas de carro de corrida. E agora a expectativa é a melhor possível, né? Vamos largar eu e o Jair e o filho junto, né? Então tem toda uma emoção aí da família já estar junto. E largar com o filho, então, já viu, né? Mas eu acho que vai dar boa. A gente vai dar boa. Vamos treinar aí uns 100 metros, né? Pra ver freio, pra ver paraquedas, pra ver como carro se porta, né? É um carro muito novo, então a ideia não é acelerar os 200 metros. Vamos ver como é que vai funcionar. Augurizada, tô aqui com a caçula da família, e-piloto, né? Tá atrás aí, ó, do banner do carro dela. Qual é a tua expectativa aí pra com o carro do teu pai? É que o Wallace Ligerinho deu um pau nele. Ou ele deu um pau no Wallace Ligerinho. E que ele vai conseguir subir de categoria, vai pra Promote. Um momento que ele deixou o like dele, né? Neste momento ele deixou o like dele. Augurizada, falta pouquinho, né? Tá a família reunida aqui, ó. A Sophie tá se arrumando, vai andar de Drag Junior. Vai andar o Wallace, né? De Chevette XZ e vai andar o Gels. Né? Com o Cobot. É a segunda passada do carro, pessoal. Já tão vistoriando aí o carro. Foi embora o Promote ali. Vamos pra segunda passada do carro. Lembrando, né, pessoal? O carro tá em testes, né? Bom, augurizada. Segunda passada do carro. É, vai ter uma imagem especial. Nós botamos uma câmera 360 dentro do carro. Pra vocês verem como é que é. Eu tô pegando um pouco da emoção. Da família toda, do pessoal todo. Tá com dentro aqui no carro. V吐 da direita. Preta sim. De lá esquerda. É Com o Bautilas. BANALTalo aí, tanto do Wallace, quanto do Gels. Acabei não pegando ali o BANALT do Wallace. Mas deve estar a emoção dentro dos dois Porque é pai e filho arrancando A primeira vez do carro Depois de a primeira passada Você já deve ter visto aí no vídeo Eles só lançaram ali para saber se o carro ia lançar legal Ainda assim o carro saiu de um em um Que é espetacular Para uma primeira passada de um carro Que não foi nem com dinamômetro Que carro lindo pessoal Surreal esse carro É um motor 2JZ Todo bilhete de alumínio Tudo que dá Turbina do Elon Musk Não é nem da NASA É do Elon Musk essa turbina Passadaça do Wallace ali O Gelso deu uma apagada na saída Isso acontece Às vezes o carro Ele Ele Cola demais No chão Ele vai dar outra passada Às vezes o carro cola No asfalto Pessoal E apaga Entendeu Três, um O Gelso Quatro Novecentos e cinquenta e um Na primeira passada Quatro e nove Na primeira passada Pessoal Não é pra qualquer um Muito bom o tempo do carro Arrancou bem pra caramba Demais Eu vou acompanhar esse fim de semana O carro do Gelso Silva Direto aqui no autódromo Toda a família Expectativa da família A emoção Como é que tá sendo E é isso aí Vambora Vamos pegar na emoção E a emoção Muito, muito grande Eu não sabia se eu filmava o filho Marido Eu também filmava os dois Eu consegui filmar os dois Numa imagem só Então nós vamos ter as imagens De qualquer jeito O negócio aqui É um vídeo diferente Do que vocês estão acostumados Geralmente eu faço matéria Sobre os carros Faço vlog de pista Exatamente nesse vídeo Nós estamos fazendo uma coisa diferente Que é filmar um carro novo Estreando E as etapas dele Aquela coisa toda Agora eu tô voltando pro box Pra filmar eles lá chegando no box E o carro realmente Deu a passada certa Foi bom pra caramba E vem aí o Gelson Silva Sobra mais uma passada Daquelas Vai ser mais uma passada Entre pai e filho Na pista na direita Primeiro número Da capitolinha Na pista na direita Segundo número Vai Vem na pista na esquerda Onde é que vai ser mais uma passada É o recorde da Propodilite! Bom, eu sou Anderson Dick, sou o fundador da FuelTech Tenho meu canal, falo bastante coisa, parece que estou falando uma abertura aqui do vídeo Mas pra mim esse carro tem um carinho muito especial Porque de uma certa maneira, partes do motor aqui foram o motor que eu comecei a montar para o meu Supra nos Estados Unidos E aí quando o Gels começou esse projeto, ele me ligou e perguntou Ah, eu tenho que montar um 2JZ no Cobalt, o que você acha? Ele disse, cara, eu acho um dos melhores motores do mundo e eu sou fã demais E aí ele pediu se podia ajudar ele a conseguir comprar as peças do motor E no final a gente chegou à conclusão que era mais fácil pegar as peças que eu já tinha comprado Porque eu não tinha pressa do meu carro Enquanto ele estava querendo montar o carro rápido, aí acabamos pegando virabrequim, biela, pistão, cabeçote, comando Toda a parte de cabeçote, comias, o que mais foi? Acho que essas peças assim, ternas do motor E aí mandamos para o Brasil e ele começou a montar o carro E começou a montar o motor e acabou Eu até brinquei que o meu motor ia funcionar antes que o dele e acabou que o dele funcionou antes que o meu O Marcelino fez um trabalho fantástico assim, porque esse motor não tem, apesar de isso já ter bastante gente usando Não tem muita informação divulgada exatamente sobre todos os fogos, sobre todos os alinhamentos E eles tiveram que descobrir muita coisa por eles, assim, eu também não sei, muita gente não sabe E tem que descobrir muita coisa no motor, então eles fizeram, cara, um trabalho fantástico, assim, o estudo fez o cabeçote E juntaram tudo aqui, obviamente, câmbio, embreagem, o projeto tem muita coisa nacional, né? O fato do bloco estar nacional é uma orgulha enorme também E, obviamente, com o Tec, né, gente, toda a nossa catáloga de produtos aí, desde a injeção, admissão, sensores aí E o motor aí, um acerto fantástico, Marcelino, vocês conseguiram, desde os primeiros burnouts aí, acerto de motor não vai nem problema, né? Então, é legal ver o nível que esse carro já chegou aí para uma estreia e andar tão bem aí já Primeira passada já largou de 1.1 É, e vai virar, eu vou te dizer, vai virar 0.9, hein? Esse carro tem potencial para esse tempo, porque com ele não vai, vai ter que sair da Light, vai ter que andar na ProMod mesmo aí É o que a gente espera, que ele mude de categoria e suba lá para pegar os V8 Tem muito potencial, é legal ver a família juntos, né? Porque são Bianca, Wallace, Sofia, né? Todo mundo, família Race mesmo aí, então eles correm, com tudo que é categoria, correm todos eles Realmente juntos, né? Nelson, acho que representa aí para nós, gaúchos aí, brasileiros, um orgulho grande Ser um cara sempre inovador, que sempre desenvolve e quer fazer melhor, quer fazer bem efeito E agora, com esse time fantástico do Volta, não tem outra alternativa a não ser um sucesso, sabe? Então, te parabéns, mas tenho orgulho de participar aí um pouquinho e poder contribuir nisso aí Valeu, Nelson Vamos pegar aqui, esse rapaz bonito aqui, que está do lado aqui, como é que é? Que nem o Brian pousando do lado do carro Carro forte, Carlos É um dos caras que meteu a mão aí para o carro estar pronto Fala aí qual é a tua expectativa, o que que tu está achando da prova? Como é que está sendo aí estrear esse carro na pista? Primeiramente, agradecer ao Gelson, ao Marcelo, pela oportunidade que os dois me deram É um prazer fazer um carro desse nível, assim como foi fazer o Chivete dos dois, do Marcelo, do Gelson, do Wallace E é um carro muito promissor, né? A gente sabe o potencial que tem o carro, a nossa equipe O carro tem tudo o que precisa ter para o carro andar rápido, é um carro de ponta A gente está estreando o carro, muito feliz de não ter tido nenhum problema até o momento Acredito que não vamos ter E voltar para casa com o carro andando já é a nossa primeira vitória A gente sabe que a evolução sempre vai ter E é isso Muito show, muito promissor E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então tipo aqui no Brasil a gente tá sendo pioneiros, então até acertar então, mas tá no bom de jogo. Valeu, brigadão Alisson. Então gurizada, última passada do carro hoje aqui no Velopark, né? Já tinha falado antes, mas agradecer aí o pessoal do Velopark, todos os parceiros que trabalharam nesse projeto surreal. Como a gente tava brincando hoje aqui, ele não é da NASA, né? Ele é do Elon Musk, de tão surreal que esse carro é. É um foguete da Space X. Essa é a última passada do carro, antes já andou muito bem. É um carro que tá sendo desenvolvido aí do zero, não existe um carro igual a esse. E vamos aí pra última passada desse carro. E esse é o último pega da noite, é pega valendo, né? Veio Gelson Silva versus Wallace Henrique. É, a família Racing novamente disputando o Ace 3C. Vai sozinho contra o relógio, com patriarca da família Silva, Gelson Silva. Gelson Silva de Icoaíba, para se sagrar campeão da categoria Promo de Light. A estreia da sua nova história. A estreia da sua nova história. Deu uma recolhida, aceleramos com o final da reta do campeão. Aplausos para Gelson Silva, 5211. Vai fazer o que a gente fez aqui, ó. Hoje, cara, isso aí é a história. Montar o carro do zero. Vim aqui. Acelerar 1,4. Virar 4,9. E domar o bicho. Porque agora o nosso problema... Nosso problema antes era ter cavalo. Hoje os cavalos aqui pra dar água não vai ser fácil. Hoje uma das brincadeiras que a gente tava fazendo é que antes faltava potência, né? Pra cima. Agora tu tem o conjunto completo, que é o piloto bom, a potência e o carro. É isso aí. Agora a gente tá com um conjunto aí legal pra caramba. Vamos ver se daqui uns dias a gente... Já colhemos os melhores frutos hoje, né? Porque é muito difícil tu estrear um carro do zero e acontecer o que aconteceu hoje. Tem que lembrar o pessoal que o carro não foi nem pro dinamômetro. Nem pro dinamômetro. Pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Dentro da oficina do Marcelo. Botou os pés aqui. Deu uma passada. Me acertei com o two-step, com o freio do carro. Acelerou 1,4, 4,9. Depois 4,9 de novo. Agora 5,0. Agora essa outra aí que eu tive que pedalar no meio do caminho que ele quis dar uma saídinha. E não dá pra bobear, né? Porque daqui a pouco ele dá uma saída e ele vem mais e me joga no muro. O carro novo. Não dá pra gente brincar desse jeito. Muito legal. Quer deixar um agradecimento pra alguém aí, vocês dois? Não. E outra coisa que nós temos que falar. Olha lá o chevetão. Só vira pra lá. Campeão hoje. Segunda prova na cola. Motor OHC. Entendeu? Tem mais pra vir por ali, ó. Só agradecer a Deus aí. A gente sabe que não é fácil montar um carro desse nível aqui. Então, já falei pra ele. Agradecer a oportunidade que ele me deu. Ele sabe que eu agarrei com as duas mãos. A gente dá o nosso melhor sempre, todas as vezes. Então, eu só digo uma coisa. A gente só colhe o que planta e a gente vem colhendo as coisas que a gente vem plantando. Com os pés no chão, humildade. A gente veio aqui e tinha bastante pessoas achando que a gente tava... Ah, quatro e meio, não é? Quatro e meio a prova do carro. A gente sabe de quanto... Eu sei quanto que esse carro vai virar. Mas a gente... É um passinho de cada vez. Hoje a gente vira quatro e nove. Amanhã quatro e cinco. Quem sabe o dia de amanhã a gente não vira na casa dos três aí. É. Apareceu no vídeo ali como foi a caminhada, né? Primeiro vocês lançaram. Depois vocês andaram cem metros. E foram indo, né? É. É um desenvolvimento. Então, o carro desse aqui é um desenvolvimento e na verdade a gente tem que agradecer a Deus que deu tudo certo. É. O motor tá perfeito. Vamos chegar na oficina lá. Eu já sei que a gente vai fazer as revisão ali. Vai tá tudo certo. Então, é certo que a gente tá no caminho. Agradecer vocês aí. O Chiquinho NR aí. Que tá junto com nós aí. Todo mundo que torce por nós. Isso aí. Isso aí é uma... Muito importante. É legal o pessoal vindo no box aqui. Às vezes a gente tá meio na correria. Não consegue dar atenção. Mas é... Fica um carinho aqui. Agradecer a todos aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Só mostra aí pra nós aí. Primeira prova do carro. Já saiu com o troféuzinho. É. Então, é legal, né? Troféuzinho de campeão da... Da... Pro Mode Lite aí. Na estreia do carro, né? Já foi pra coroar aí uma... Uma energia boa e uma boa sorte, né? Valeu. Bom, gurizada. Eu tô aqui com esse rapaz aqui, ó. Vou pedir pra ele se apresentar. Te apresenta aí. Prazer. Meu nome é Joel. Eu tô com arte, ó. Tô novo aí. Ele é um do... Uma das pessoas que tava aqui junto com a gente, cobrindo o carro, cobrindo a estreia do carro. Conta pra nós como é que foi ter a oportunidade, assim como a gente também teve, de... poder tá esse fim de semana aqui, nesse box, com esse carro, né? Porque tu, assim como nós, também empurrou carro, fez várias coisas, né? Arrumou coisa, montou frente, paraquedas. Conta aí a tua experiência. Pra mim não tem nem o que dizer. Pra mim é uma oportunidade que Deus me deu pra mim começar aqui dentro. Então, desde o meu começo, quando eu tava lá na plateia olhando pra dentro desse box, era a vontade de estar aqui no meio da gacha. E graças a Deus eu vim pra cá com a câmera na mão e tô fazendo o que eu consigo. Então, eu tô mostrando o que os meus olhos vêm. E o Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Graças a Deus tá dando tudo certo. Agradeço a todos os amigos que sempre me incentivaram. A você também, que sempre tá me apoiando aí. E a todos os outros fotógrafos que estão comigo nesse... Nesse ramo aí, que é por amor. Não tem nem o que dizer. E como vocês devem ter visto, se não viram vão ver. Vai ter alguns vídeos dele aí no... No vídeo, né? Se já não saiu, sigam ele lá, Turbo Art. Vou deixar aqui o link dele aqui. Vai aparecer o Instagram dele aí. A editora vai fazer isso por nós. Valeu, brigadão. Que fim de semana, né? É isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tô com o pessoal aqui, ó. O pessoal responsável, né? Por manter o carro. Fazer todas as funções do carro. Eu vou deixar os três aqui, ó. Se apresentem aí e falem o que vocês quiserem. Foi o trio final de semana. Só isso. Estava top. É um prazer ajudar aí o Marcelo, o Gelson. E vamos pra cima de novo. Só agradecer aí todo mundo pela oportunidade. Estudo do final de semana é fruto do trabalho de todo mundo. Só tenho a agradecer. Muito show. Diz aí, como é que foi o fim de semana? Muito bom. Muito bom. Muitas conquistas. Muito aprendizado. Melhor se eu estivesse acelerando. Mas cada um tem a sua vez, né? Mas até o final do ano vem. Vem. Aí a família Racing tá completa. Sim, sim. Olha lá ele, ó. É aquele lá, ó. Rússulo lá, ó. E tu, te apresenta aí. Quem é tu? Eu sou. Eu sou o Itaã Drag Race Tour Board. E eu vou nesse chevette aqui. Esse chevette é do teu pai? É. E também eu entro em ver os carros e no nigerinho. É? É. E tu alinha os carros? É. E outro dia eu vou alinhar o meu pai e vou por assim e ele vai correr. E vai dar uma largada. E tu gostou hoje de estar aqui na corrida? Sim. Tava legal? É, tava. Tava muito. Bom gurizada, tô aqui com esse rapaz aqui, ó. Ele também tem participação no carro. E eu tô pegando um depoimento de todo mundo que trabalhou no carro. Que contribuiu de alguma forma, né? Não consegui botar todo mundo no vídeo. Mas o máximo de pessoas que trabalharam eu consegui. Então eu vou deixar pra ele aí. Te apresenta aí. Dá tua palinha. Isso aí. Eu sou o Ronaldo. O pessoal deve me conhecer da Polotec. Mas uma coisa que eu faço um bom tempo é acompanhar o Gelson, o Wallace, a Bianca nas corridas, né? Conheço eles há muito tempo, desde criança praticamente. E aí, tô muito feliz de ter participado desse projeto aqui do Cobalt. Assim como dos outros carros da oficina. Junto com o Marcelo e o Thales, né? E a elétrica desse carro que fui eu que fiz em parceria com eles, né? E esse final de semana foi maravilhoso, né? Acho que já deve ter rodado o vídeo do final de semana todo aí. Fiquei por último. Mas, como vocês viram, estreia do carro perfeita. Duas passadas de 4x9 já. O carro já começou a ficar mais constante. Dando passadas direto. O Gelson tá se sentindo confiante. Então, é isso aí. Agora é esperar pra ver o que o futuro nos guarda. Agora, amorizada, vou ficando por aqui. Né? Última passada aí do carro. Pra galera que tá a testa de bancada. O Wallace ali deu um BO ali. Acabou que não arrancou. Mas agradecer Primeiramente A família Reis Toda a família Reis e a família Silva Por ter a oportunidade De poder filmar um projeto desse Na pista A primeira vez no carro desenvolvendo Na pista Vamos, e aí a bateria A semana inteira Lucas, estamos juntos Valeu Até a próxima E é isso aí, gurizada Agradecer a oportunidade De poder estar aqui no Velopark Esse fim de semana gravando Um carro surreal Finaleiro, cansado Mas Muito satisfeito, muito obrigado a todos Então já curte, compartilha Toca o sininho, ativa as notificações Não perder nada do que está rolando É nós, estamos juntos Até a próxima, gurizada Valeu E aí E aí E aí E aí